Hoje estamos aqui pra algo muito louco, eu tenho aqui na minha frente 3 armaduras novas do Homem de Ferro E são armaduras elementais, é isso mesmo que você acabou de ouvir Então o que eu vou fazer é entrar nessas armaduras pra testar os superpoderes E eu garanto pra você que nenhuma delas tem os poderes verdadeiros do Homem de Ferro Todas tem poderes diferentes que não são os do Homem de Ferro, então isso vai ser muito legal Por isso você aí já clica no botão de gostei e se inscreve aqui no canal e clica no sininho Bom, essa daqui eu sei que é a do fogo, então devemos ter algum poder do fogo E eu realmente não sei os poderes das outras armaduras Que nem essa daqui eu não faço a mínima ideia E essa daqui muito menos Bom, só que como essa daqui é a mais simples de todas, vai ser a primeira que eu vou testar Vamos ver quais são os poderes dessa primeira armadura aqui Então eu vou vestir a primeira armadura em 3, 2, 1 E eu já vesti a armadura e até agora eu não ativei os superpoderes dela Deixa eu ver como que faz, deve ser algum botão aqui na minha mão Eita, eu acho que funcionou porque olha só Acabou de aparecer uma mira aqui, hein Ih, acho que não tá funcionando os poderes Que doideira é essa? Pelo menos será que a gente sabe voar? Vamos ver Uou, a gente sabe voar, mas é uma armadura do Homem de Ferro Então se não soubesse voar, ia ser bem estranho mesmo Vamos ver o que acontece aqui Ih, a gente pegou outra armadura aqui Solta, solta a armadura Vixe, eu joguei uma armadura na outra Já desmontei Eu já desmontei as duas armaduras Que loucura é essa? Uou A gente consegue fazer um carro levitar Nós nem encostamos no carro Olha que doideira Pô, o carro da polícia aqui, ó Vamos soltar esse carro aqui Solta esse carro Vamos pegar esse carro aqui pra ajudar a polícia Nossa, eu não tô acreditando Eu tô com dois carros flutuando aqui em cima Vamos jogar esse carro aqui E agora joga esse aqui que era o que a polícia queria Pronto Bom, polícia, nós ajudamos vocês, hein Aqui, ó, tá aqui, ó, o bandido pra vocês Ih, como é que eu faço pra jogar o carro ali, ó Joguei o carro aqui, ó, polícia Tá aqui, ó, ele Não deixa eu fugir, não Você não vai fugir, não Olha aí, ó, polícia Nossa, já ajudamos o policial Agora é com eles, hein Acabei de receber uma outra ligação da polícia Falando aí que tem mais bandidos por aqui Então nós vamos enfrentar Olha aqui os bonitões Toma essa Ih, olha só Dei um murro nos bandidos Que doideira é essa? Nossa Como que eu tô nocauteando eles? Olha isso Que doideira que é essa, galera Tem um negócio aqui flutuando Eu consigo jogar esse negócio nos bandidos E daí eu nocauteio eles com esse negócio Toma essa, então Uou Eu acabei de pegar uma arma dos bandidos E tô fazendo ela flutuar Ah, não acredito Você tentou Que giro foi esse? Uou Esses poderes são os da primeira armadura Que é a mais simples de todas A mais comum Então continua aí assistindo Porque o negócio já tá doido demais Se você ainda não clicou no botão de gostei Você tá perdendo tempo Clica no botão de gostei aí Já se inscreve aqui no canal Nós já acabamos Ih Tem um bandido bravo aqui com a gente Toma É essa daqui Ih Joguei ele longe Toma essa Voa aí, tio Vamos pegar ele antes de cair Ih Não deu tempo Queria pegar ele antes de cair no chão Não consegui nocautear ele ainda Toma essa daqui, então Nossa Esse golpe elétrico aqui foi tenebroso E bom Como eu não sei todos os poderes dessa armadura aqui Eu resolvi vir aqui pra cima de uma montanha pra testar Vamos ver Eu levantei as mãos aqui Vai Acontece ao... Eita Que loucura é essa Consegui colocar um ventilador gigante Nossa Esse aqui é o ventilador de gigantes Que doideira é essa O negócio é tenebroso Vamos colocar outro aqui Consegui colocar outro Ih Olha só Um do ladinho do outro Já vamos passar aqui no meio acelerado Uou E não é que a gente conseguiu de primeira mesmo O negócio é doido demais, galera Os poderes dessa armadura são realmente muito legais E eu já testei bastante da primeira armadura E já chegou a hora da gente ir pra segunda Eu tô em dúvida se eu pego essa daqui que eu não sei o que faz Ou se eu pego essa daqui do fogo Eu acho que eu vou pegar do fogo mesmo E a gente deixa misteriosa por último Combinado? Se tá tudo combinado Já escreve aí nos comentários Combinado, Maurício Já clica no botão de gostei Se inscreve no canal Clica no sininho E vamos pra armadura de fogo Em 3 2 1 E pronto Acabei de vestir a armadura de fogo E agora o negócio vai ser doido Eu só tenho que saber como que eu ativo os poderes Eita Eu não é pra bater na outra armadura não, hein Já vou me afastar dessas ali Senão o negócio vai ficar doido Vamos ver Deve ter o mesmo botão da outra, hein Eita, galera E do nada essa armadura começou a pegar fogo logo quando eu ativei os poderes dela Olha só isso daqui Que loucura é essa? E o tempo também mudou Começou a chover Que doideira é essa? Mas eu não tô entendendo quais são os superpoderes ainda Ué, cadê os poder? Eu não sei usar os poderes da armadura Eu sei que ela pega fogo E tá caindo uns meteoros aqui logo depois que a gente pegou ela Galera, eu tava trocando aqui os superpoderes E do nada veio uma corrente Vamos testar Eita Olha só Esse aqui ele joga uma corrente Que doideira é essa? Essa armadura aqui é doida, hein Mas a gente não voa É uma armadura do Homem de Ferro que não voa Só que ela tem uma corrente Vamos ver os outros poderes E esse aqui eu não sei como funciona Esse outro aqui Uou Eu não tô acreditando A gente cuspiu fogo É sério? Olha só Tamo cuspindo fogo Que loucura é essa? O Homem de Ferro O Homem de Ferro não Essa armadura de fogo ela gospe fogo Na chuva Isso é realmente muito doido Vamos ver esse outro poder A gente tem uma bolinha de fogo Pegar uma corrente de novo Peraí Vamos ver Cadê a bolinha de fogo? Olha só A gente joga uma bola de fogo aqui com essa armadura Galera, eu acabei de vir aqui pra cidade Eita Eita Uma moto do nada surgiu aqui E quase me atropelou logo depois que eu assoviei Nossa É uma moto da armadura Essa armadura ela não voa Mas ela tem uma moto que pega fogo Que doideira é essa? Olha só A moto pegando fogo Ih Nada consegue encostar na gente Olha só Eu fui contra o carro aqui Peraí Olha só Uou Que doideira é essa? Vamos tentar bater no carro A gente não consegue nem bater nos carros De tão poderoso que é Essa moto com essa armadura aqui Que loucura é essa? Eu não sabia que essa armadura ia ter esses poderes Eu achei que ele ia ter o poder de fogo ali Mas nada muito além disso, né? Tem uma moto muito tenebrosa Que da hora Olha só o que eu acabei de descobrir, galera Esse poder aqui Eu consigo pegar um caminhão E levantar com essa super corrente Jogar o caminhão longe Volta aqui, tia Volta aqui Olha isso Pegamos a tia aqui Vamos jogar Uou Essa armadura aqui é mais poderosa do que a primeira Isso que ela nem consegue voar E a melhor parte de tudo é que eu posso assoviar pra moto E ela aparece no local onde eu estou Trava o jogo E como vocês viram O jogo chegou a fechar de tão forte que é essa armadura aqui Bom Já soltei ela aqui Desabilitei todos os super poderes E vamos de uma vez por todas Pra última Será que ela vai ser tão poderosa quanto a outra? Eu realmente não sei Mas nós vamos descobrir isso agora Só que você aí que não clicou no botão de gostei ainda Tem que clicar no botão de gostei Então clica aí Já se inscreve no canal Clica no sininho Que nós vamos para a última armadura Em 3, 2, 1 E agora eu já estou com a última armadura elemental E essa daqui é a mais bonita E a mais da hora de todas Tomara que ela seja a mais super poderosa também Vamos lá Bora ativar os poderes aqui Uou E olha só que loucura isso daqui Começou uma chuva muito forte Eita Tá caindo uns raios aqui Que doideira é essa? Será que essa daqui é uma armadura Da chuva? Dos raios? Eu realmente não sei Eu sei que ela sabe voar Vamos ver Que doideira é essa? Uou Espera aí Nossa Eu não estou acreditando Esse daqui não é aquele outro martelo do Thor? Claro que é galera Esse daqui é um dos martelos do Thor Uou O outro martelo Essa daqui não é qualquer armadura É uma armadura dos deuses E é a armadura do Thor Do deus do trovão Olha só A gente consegue pegar o martelo do Thor E explodir tudo Que loucura é essa? Essa armadura aqui é uma armadura dos deuses Eu nem sabia que isso existia Não é uma simples armadura elemental Ela é uma armadura elemental Eu não sei se é da chuva, do raio Dos deuses Que loucura é essa? Já deixa aí o nome dessa armadura É a armadura elemental da água Do raio Do fogo Dos deuses Do fogo eu sei que não é Dos deuses Comenta aí rapidamente galera Já se inscreve aqui no canal E vamos ali rapidinho ajudar a polícia aqui ó Que tem uns bandidos querendo fugir Vem aqui seus bandidos Toma essa Olha só A super armadura vai acabar com vocês Vem aqui Uou Eu não estou nem acreditando A gente é muito forte Será que a gente consegue pegar os dois martelos? Vamos ver hein Pegamos os dois martelos do Thor Agora o negócio ficou doido Cadê os bandidos malvados? Vem cá bandidos Toma essa daqui ó Pra você Toma essa amigão Nossa Jogamos um choque no bandido aqui Que loucura E o bandido continua de boa Toma esse outro poder aqui então Seu bandidão do mal Que doideira é essa? Olha só galera Vem aqui Volta aqui ó O bandido querendo fugir Lascou Você não vai fugir não Amigão Toma esse poder aqui Nossa Nós largamos um mega choque Com os dois martelos aqui no bandido O policial que está aqui Agora vamos para o próximo carro de bandidos Que está logo aqui na frente Vamos sair acelerado? Vai 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 Sai acelerado Eu não sei como que voa rápido aqui Infelizmente eu não sei Eu queria saber como que voa rápido Olha aqui os bandidos que tentaram fugir Ah meus amigões Toma essa Não acredito Não eu não errei não Uou Os poderes são tenebrosos Vamos ver esse outro poder aqui Nossa Uou É um mega raio E esse aqui? Ah esse aqui é um raiozinho fraco Nossa Largamos uma marretada Vou pegar minha marreta Olha isso Nocauteamos todos os bandidos com essa armadura E com certeza Essa daqui é a armadura mais da hora de todas Armadura elemental mais top de todas E se você aí curtiu esse vídeo Já sabe né Clica no botão de gostei agora mesmo E clica num desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela